Não é agressão, elas ficam de quadripete Não é agressão, elas ficam de quadripete Cansei dessa sacanagem, tô voltando pra minha ex Entra na vinha delícia, ela tá de basquinha de fita Ela não sai da minha cabeça, dá a cabeça do meu peito Vem no pai, começa a descer Não é agressão, elas ficam de quadripete Não é agressão, elas ficam de quadripete Cansei dessa sacanagem, tô voltando pra minha ex Cansei dessa sacanagem, tô voltando pra minha ex Entra na vinha delícia, ela tá de basquinha de fita Ela não sai da minha cabeça, dá a cabeça do meu peito Vem no pai, começa a descer Vem no pai, começa a descer Vem no pai, começa a descer Vem no pai, começa a descer